Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, peraí, se tu ainda não for inscrito, que a gente aqui tá chegando aos 22 mil inscritos e a meta, né gente? A meta é 30k até o final do ano, então dá aquela força, dá aquela moral, tem muito vídeo top bagar aí pra vocês. Lembrando que às 11h30 sai um Nerd React sempre, sempre, e às 19h sai um videozinho, um gameplay, um unboxing, uma coisa diferente, beleza? Então não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e bora pra Papyrus Rap do Falcão e Soldado Invernal. Ele confia em nós. Vou chorar, gente, mas enfim, deixa muito like e bora pra tela de react. Galera, 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 lembrando que o primeiro link na descrição vai ser o vídeo do Papyrus, então é nóis, bora lá, fã, bora lá. Curtir que se é do Papyrus é bom, né mano? Então, vamos! Iron Master, Mixi Master, uau! Antes de partir, o capitão me deu o escudo para seguir protegendo o mundo, esteve para o seu cargo, eu não estou preparado. Sam, você acha isso pesado? Não é um objeto, isso é um legado. Você não tinha direito de dar ele pro governo. O escudo é dele, ele te deu, confio em você. Não, ele não é meu, ninguém dentro desse povo, quero um capitão novo. Eu já cansei, agora acabou, não vai pegar o escudo, então eu vou honrar. O capitão pôs tudo o que ele fez, foi pelo bem de vocês. Opa! Assim as lutas serão diferentes, nunca se darão a toda a minha vez. O episódio é pesado, agora ele confia em nós. Sei que errou no passado, mas nós podemos ser heróis. Vamos recuperar o que é meu, afinal. Balcão e o soldado invernal. Vamos resolver então, super soldados por todos os lados. Acham que a vida era melhor, quando a metade virou pó. Ele é um palhaço, eu sei quem buscar, porque ele nos deve uns favores. O único que pode ajudar, o único que separa os vingadores. Carly, eu não quero brigar, eu vim para conversar. Eu concordo com você, você que precisa morrer. Não precisamos lutar, eu sei que você entende. O que você está fazendo atrapalha, ai gente, o que você fez? Jonah aplicou nele mesmo o soro de super soldado. O seu amigo foi assassinado. E a sua sede de vingança deixa o escudo manchar. O capitão, o capitão pôs tudo o que ele fez. Caraca, gente. Deixa muito like pra mil. O que as lutas serão diferentes? Nunca se darão a cor da minha pele. O que o único é pesado? Agora ele confia em nós. Sei que errou no passado, mas nós podemos ser heróis. Vamos recuperar o que é meu, afinal. Balcão, e o soldado invernal. O mundo está vendo, então olhe pra tudo. O peso da sua vingança não é o peso do escudo. É mais do que uma arma, isso é um legado. Então vamos tirar de você, nem que tenhamos que quebrar o seu prato. Se você é uma pessoa boa, Steve não te deu o escudo em vão. Eu tenho medo porque eu já errei no passado. Mas tenho certeza que só você pode ser o capitão. E fez vida final. Vamos soldado invernal. Entenda o peso de um super soldado. Não deveria usar para o mal. Agora todos vão me ver cruzando o céu. Não sou mais o falcão, pode me chamar de capitão. Carly queria bem pra minoria. Seus atos errados não mudam os fatos. Até que a maioria possa entender. Quatro mais iguais a ela vão ter que morrer. Caraca, moleque. Que equipe do Papyrus, hein? Mano, incrível, família. Incrível, na moral. Na moralzinha mesmo. Eu não assisti. Eu não assisti. Eu comecei a assistir da Feiticeira Escarlate também. Erro meu. Não tô com tempo, né? Tipo, enfim. Queria ter mais tempo pra fazer os negócios. Mas, gente, sensacional. Lembrando, o primeiro link na descrição vai ser o vídeo do Papyrus. Então vai lá. Não deixa de lá. Pelo amor de Deus. Deixa muito like nesse vídeo. Mano, compartilha com os amigos aqui o canal. Ativa o sininho pra não perder nada. Então, valeu. Falouzinha. Fui.